Hey, metal season! Nobody left with you! Hey, metal season! Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever. Pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar esse presente que acabou de chegar aqui da editora Belas Letras, que é a biografia do Eric Carr, baterista lendário do Kiss, que infelizmente faleceu em 1991, vítima de um câncer. Então vamos abrir aqui, vamos fazer esse unboxing e, obviamente, vamos dar aquela folheada nessa biografia do Eric Carr. Você que é fã de Kiss e não adquiriu ainda a sua biografia do Eric Carr, já aproveita já pra dar uma olhada agora, mais uma vez, agradecendo à editora Belas Letras, que me mandou esse presente aí. Chegou hoje, então tá aqui, estou fazendo o unboxing aqui. muito obrigado, mais uma vez, editora Belas Letras, vamos dar um confere aqui, essa biografia do Eric Carr. Edição de colecionador. Olha aqui, cara. Que coisa linda. Olha aí, galera. Edição encapadora. Vem aqui com um brinde, aqui com o chaveirinho do Shikara. Olha aí. Que coisa linda. Deixa eu abrir aqui. E vamos dar aquela folheada também, né? Vou fazer um cortezinho aqui rápido e já volto. Galera, olha aqui que maneiro, ó. Então, além da biografia, coisa linda, hein? Olha aí. Aqui a lombadinha. Biografia em capa dura. De brinde, esse mousepad aqui, ó. Muito maneiro. Olha aqui o marca... Marca páginas. Tá aqui. Bem legal também. E o chaveirinho. Já vou colocar aqui na chave aqui de casa. Muito maneiro. Vamos dar uma folheada, né? Editora Belas Letras. Eric Carr. A história de The Fox, o baterista do Kiss. A biografia. São aproximadamente 336 páginas. Se eu não estou enganado. Deixa eu ver isso aí. Eu acho que não é isso tudo, não. Eu tinha visto um vídeo falando que eram 336. Mas eu acho que não é isso tudo, não. São... São aproximadamente 300 páginas. Aqui está na 297. É. Não chega... Não chega a isso, não. São aproximadamente 300 páginas. Vamos dar uma folheada agora na biografia do Eric Carr. Então vamos lá, galera. Vamos dar aquela folheada na biografia do Eric Carr. Cortesia da editora Belas Letras. Está trazendo mais uma belíssima biografia para a gente. Temos um sumário. Aí já começa aqui com o depoimento da Loreta. Obviamente, né, cara? É uma... É uma biografia póstuma, então ela é um apanhado de relatos de... de pessoas que eram ligadas ao Eric Carr. Olha aí. Depoimentos do Bob Kulik, do Bill O'Coin, da Lydia Chris, Carmine Apps, Charlie Benanti, Bob Ezrin. Então aí temos aí a... a história aí contada em ordem cronológica, como vocês podem... podem notar aí, ó. Né? Vocês podem ver aí. Porra, estou ansioso para ler essa biografia, cara. Então vamos dar um pulo para o caderno de fotografia que eu sei que vocês querem ver. Olha aí. O jovem Paul Caravelo. Eric Carr, que é um baterista muito reverenciado dentro do Kiss. Aí, Vini Vincent, ó. Bem bacana, né? Vamos aí o caderno de fotos em preto e branco. É aqui, acho que não temos mais fotos, não. Aí é só texto mesmo. Temos aquela foto lá no final, que eu já mostrei no início do vídeo, né? que apareceu no início do vídeo. Que é essa aqui. Bem bacana, bem bonita a biografia do Eric Carr, galera. Tá aí, ó. Show de bola. Mais uma vez, agradecendo a editora Belas Letras por ter me enviado essa belíssima biografia do Eric Carr. eu vou deixar o link na descrição também, se você quiser adquirir a sua. E, obviamente, vou pedir pra você comentar. Me diz aí se você vai ler a biografia do Eric Carr também, se você pretende adquirir a sua cópia. E aproveita que você vai comentar e deixa aí a hashtag Eric Carr pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo, beleza? Se você não é inscrito do canal, eu vou pedir pra você se inscrever, pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui! E aí